E aí rapaziada, como estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de filosofia do projeto pré-ENEM 2022. Nossa aula de hoje sobre a política na contemporaneidade. Te convido a estudar com a gente, mais essa aula de filosofia, ficar por dentro aí para você tirar uma nota excelente no ENEM que está logo, logo a gente está se aproximando. Eu sou o professor Clênio, eu tenho cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma jaqueta preta hoje, uma camiseta magenta, essa camiseta que é do projeto pré-ENEM, uma calça cinza e estou usando o cavanhaque hoje também. Estou aqui nos estudos da TVE em Porto Alegre, junto com todo o pessoal da equipe técnica e também com as nossas meninas das Libras, a Suzana e a Lucimeia. E sempre lembrando comigo também na produção e na preparação dessa aula, o professor Jaysson Paulo Bossa. E aqui também está o nosso endereço, caso você queira nos comunicar com a gente, mandar sugestões, enfim, fique bem à vontade para entrar em contato com a gente, tá ok? Então vamos lá, partiu passar mais uma aula de filosofia, aula de número 16, a política na contemporaneidade. Vamos lá, vamos começar problematizando nossa aula, certo? Então olha só, as conquistas graduais da igualdade sempre ofereceram riscos de regressão. Isso tem que ser bem claro, não é porque nós conquistamos alguns direitos, a gente pode ver isso historicamente, né? Os direitos eles podem evoluir ou regredir. Então não significa que algo conquistado ele vai permanecer, é preciso fazer um movimento para que ele permaneça, né? Ah, às vezes a gente diz, né? Ah, mas é lei, mas é lei, é um canetaço que pode ser mudado e pode ser interferido. Então olha só, pois nessas democracias baseia-se em estados oligárquicos. A América Latina, a África, né? Tem essa composição nas suas colônias, essa questão da oligarquia. Há sempre uma elite que domina a economia política, que se revelam em ódio à democracia, ou seja, a recusa renitente de sempre integrar os considerados inferiores. Olha só, você concorda que a democracia dos mais sábios de Platão tornou-se para os mais ricos da contemporaneidade? Vocês lembram, nós já vimos lá a política da antiguidade, a política na Idade Média, na Idade Moderna, né? E o Platão, nesse aspecto, Platão cobrava muito que a política, o rei filósofo, né? Os que deveriam administrar a sociedade seriam os mais sábios. Isso continua nos dias de hoje ou a política passou para os profissionais ou os mais ricos em nossa sociedade? Vamos discutindo isso na aula de hoje, vamos levantar esse problema para guiar a nossa aula sobre política na contemporaneidade, que é a nossa aula de hoje. Lembrando que se você não assistiu as aulas anteriores, dá uma revisada lá nos demais períodos da política, porque elas vão se encaixando, elas vão se entrelaçando para ir entendendo como é que ocorre a política nos dias atuais. Vamos lá, então. Vocês lembram, nós já vimos nas outras aulas, né? Que os contratualistas, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, né? O John Luke, eles questionam muito o antigo regime, questionam muito a política do feudalismo. E aí eles propõem a chamada política do contratualismo, os contratos, para se livrar daquela política, daquele formato da política feudal. E entre essas proposições estava o liberalismo, principalmente do John Luke, né? O que o John Luke propõe? Que o Estado, o sujeito, o indivíduo, nós já nascemos com alguns direitos, entre eles o direito à propriedade e o direito à liberdade. E o Estado apenas deveria existir, o Estado, para cuidar desses direitos, digamos assim, né? O Estado não deveria interferir na economia, mas apenas deixar que o cidadão desenvolvesse esses seus direitos da liberdade e da propriedade. Isso vai gerar o liberalismo, é o início, é a semente ali do liberalismo. Bom, olha o que vai acontecer com o liberalismo. Quando essa política passa a entrar em ação, essas ideias liberais, elas vão aos seus extremos. E aí acabam gerando algumas situações muito extremas que não vai ser legal. O que é o liberalismo? O liberalismo seria o Estado minimalista, ou seja, o Estado não intervém na economia. Proposta liberal que o Estado apenas regre as leis, mas o Estado não intervém na economia. Isso, para os menos favorecidos, isso é muito complicado. Eles acabam não fazendo parte do Estado participando das políticas, né? Isso gerou uma crise no capitalismo. Nós vamos ver essa crise no capitalismo. E aí, a partir daí, então, que se propõe o liberalismo social. Sempre lembrando que nesses períodos, então, já começam os processos democráticos, né? A política contemporânea, então, ela se caracteriza muito por essa proposta democrática. Irão ocorrer ditaduras, né? Irão ocorrer excessos, mas a proposta do liberalismo, a proposta desses contratualistas é uma democracia para sair fora daquela política absolutista que era do feudalismo. E olha essas crises, aonde que elas vão aparecer. 1920, 30, as crises, né? Aparece aonde, né? A Inglaterra sofre muito com isso. A Inglaterra é o primeiro país a se industrializar. E essa política liberal, né? Essa política do Adam Smith, do Ricardo, lembra da mão invisível? O Estado não deve intervir. A economia é como se tivesse uma mão invisível que iria guiando a economia. Só que, claro, alguém guia essa mão invisível, né? Então, isso gera essas crises. Muita pobreza, desemprego, etc e tal. Então, o liberalismo social vem para tentar corrigir esses problemas. Entre eles, na Inglaterra, o keynesianismo. John Maynard Kennedy. O que ele vai propor? O keynesianismo propõe, então, que o sujeito tenha alguns direitos inalienáveis, absolutos. Direito a pleno emprego, direito à saúde, direito à educação, direito a uma aposentadoria digna. Então, são essas propostas do keynesianismo que vai ser implantado inicialmente na Inglaterra. E depois, ele também se espalha pelos Países Baixos. Muitos, ainda hoje, mantêm essa política do Estado do Bem-Estar Social. Finlândia, Suécia, Noruega, Suíça, são nações que mantêm o Estado do Bem-Estar Social. Na América Latina, isso não aconteceu. Por isso, para nós, é algo bem estranho. Então, na Inglaterra, se utiliza o Estado do Bem-Estar Social para tentar equilibrar essa política liberal que acabou desfavorecendo uma grande parte da população. Outra forma que acontece nos Estados Unidos, a crise e a depressão de 1929, o novo plano, New Deal, de 1930, do presidente Roosevelt. O que ele quer fazer com isso? Reativar a economia, frente à crise, e é uma forma de intervenção no Estado. Então, vejam só, o liberalismo, as ideias liberais propostas pelos contratualistas, dentro desse espírito democrático, levou a alguns extremos, que ocorreu a necessidade da volta da intervenção do Estado, novamente, na economia, que é o keynesianismo e o New Deal nos Estados Unidos. Essas ideias liberais, democráticas, liberais, que vão afetando a economia, de que forma elas começam a se materializar? Que são as ideias, lembram, nós já vimos isso também, vocês veem isso em história, são as ideias dos burgueses. A primeira delas é a Revolução Gloriosa na Inglaterra. E a gente vai entendendo por que a Inglaterra vai ser o primeiro país a se industrializar. porque é justamente na Inglaterra que essas ideias burguesas, não mais mercantilistas, porque o rei, a política do absolutismo, dos reis, era uma política mercantilista, muito engessada, muito fechada. E os burgueses queriam que a economia girasse. E aí, portanto, as ideias liberais. Então, o primeiro país a implantava e se, através da Revolução, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que se implanta o parlamentarismo, que já é um avanço para os burgueses. Esses enfoques liberais, o que eles apresentam? Então, o liberalismo político, democracia, voto, nessa perspectiva democrática de participação da população, o liberalismo econômico, não mais o mercantilismo do antigo regime, e um liberalismo ético. Não se pode mais agora o livre-arbítrio e o rei fazer o que fazia. Não, vamos montar um sistema de leis, então, para eliminar esse livre-arbítrio. E aí, lembra do Montesquieu, dos três poderes. São essas ideias que vão se interligando junto com o novo modelo de governo que se apresenta na Europa. Olha, aqui tem essa charge atrás. Lembre-se da história da cigarra e da formiga? A formiga trabalha duro a vida inteira, e, no fim, alguém pisa nela. É uma sátira, é uma crítica ao liberalismo econômico, como ele se comporta e, muitas vezes, esmagador. Bom, na Inglaterra, frente a isso, vai surgir também uma outra perspectiva, que eles vão observar que nem o liberalismo e nem o estado do bem-estar social deixavam algumas brechas. Então, o que eles propõem? Propõem o utilitarismo. O que é o utilitarismo? É a melhor ação, é aquela que maximiza a felicidade dos envolvidos independente dos interesses das pessoas. Então, quanto mais pessoas forem beneficiadas, essa é a política utilitarista, tendo em vista esse problema com o liberalismo, que o liberalismo em excesso, os menos favorecidos, acabavam não participando desse bolo. E aí surgem dois camaradas, o Bentham e o Stuart Mill. Os dois defendem, então, mais participação popular, defendem a questão do voto, isso é inquestionável, defendem uma divisão econômica mais justa, etc. O John Stuart Mill é um cara que visita os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a proposta americana, norte-americana, é de uma democracia. Eles já partem da criação da nação, já com esse propósito democrático. Ele visita os Estados Unidos e percebe que a democracia seria algo inevitável. Em algum momento iria acontecer a democracia no mundo. Ele volta para a Inglaterra e se pergunta como é que ficaria a questão da liberdade de expressão e da pluralidade. Para o John Stuart Mill, isso que incomodava. Porque ele achava que se o poder via democrático, como havia acontecido na Grécia, ele poderia ir para as mãos de alguns e poderia virar uma ditadura, como aconteceu com o Hitler. E também o que preocupava ele era a questão da liberdade de expressão. que na democracia, é preciso democracia, ele defendia a democracia, mas que as pessoas continuassem tendo direito de voz. Porque se todo mundo ficasse igual, viraria uma massa. E ele também não achava interessante. Então, para o Stuart Mill, defendia o utilitarismo, que é uma política que beneficiasse o maior número de pessoas possíveis, mas que conseguisse transitar entre essa questão da liberdade e da pluralidade. Na Inglaterra, também o liberalismo vai fazer parte da Inglaterra. Só que a Inglaterra está enrolada aqui com a Revolução Francesa, que vem depois da Revolução Gloriosa. Eles têm todo o período pós-revolucionário, o Robespierre com o período do terror, depois do Napoleão. Então, eles levam um tempo ainda para verificar, para conseguir instalar a questão da democracia, do liberalismo na França. Aqui também tem alguns autores. esse aqui, o Alexis, que também discuta essa questão aqui da liberdade e igualdade. Então, veja que há essa preocupação em ter um governo, em ter alguém que, na democracia, alguém que conduz a nação, mas também que todos tenham vozes, que todos possam participar desse governo na contemporaneidade. Olha, em relação ao liberalismo, olha essa charge aqui. Ele fala, basta a intervenção do Estado na economia, no sentido que não queremos mais, porque a economia estava subindo. E aí, quando a economia cai, aí pede-se a intervenção do Estado na economia para reativar a economia, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos com a depressão, e também o Estado do bem-estar social. Então, o interessante é o equilíbrio disso, manter o equilíbrio dessa relação Estado e economia. Para os liberais, o Estado não deve intervir na economia, há uma mão invisível que guia a economia. Nós temos aqui também, na contemporaneidade, as teorias socialistas, algumas delas nós já vimos. Inicia o socialismo utópico na Inglaterra, justamente pela afecção da Revolução Industrial na Inglaterra. Os socialistas utópicos, esse termo foi cunhado pelo Marx. O socialismo utópico, eles pretendiam a reforma da sociedade, mas de uma forma muito romântica. Eles pensavam que haveria a conciliação, os empregados cederiam um pouco e os patrões um pouco. Era uma reforma dentro do liberalismo. Isso acaba não ocorrendo, não se concretizou. Do socialismo utópico, que nos resta até hoje, e é importante se alentar, é o cooperativismo. A origem do cooperativismo se dá no socialismo utópico, que eles queriam uma reforma da sociedade. Já o Marx quer uma mudança total da sociedade, ele não quer reformar, ele quer mudar a sociedade. Ele parte do Hegel, que o Hegel defende que são as nossas ideias que mudam o mundo, ele vai dizer, não, é o materialismo, aqui é o concreto mesmo, o nosso dia a dia, e o materialismo histórico, ou seja, o que é histórico? É como se dá a nossa relação de produção, como que nós construímos nossos bens, então a mudança vem dialético aqui no concreto, e como nós construímos a nossa vida, como nós construímos os nossos bens, que é através da luta de classe. Aí ele, na teoria dele, ele encontra duas bases, que é a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura, imagine como se fosse um prédio, a infraestrutura é a base, a relação econômica que se dá, como nós construímos nossa vida nessa relação econômica, e a superestrutura são as nossas ideias, os nossos valores, a religião, as artes, a filosofia, como isso age na questão ideológica das pessoas para manter essa superestrutura. Então o Marx faz isso, ele pega, lembre-se, sempre faz essa relação do Hegel com o Marx. O Marx pega o Hegel, que o Hegel é um idealista, e coloca o Hegel aqui no mundo material, no dia a dia, nos nossos contatos, nas nossas lutas diárias de construção, dos nossos bens econômicos, dos nossos valores, é isso que o Marx vai fazer. Aí ele vai trazer a questão da luta de classes, que é essa infraestrutura, como que nós conseguimos nossos bens, era essa disputa entre o proletário e a burguesia. Aí ele vai denunciar a mais-valia, que nós também já vimos, que a mais-valia é aquele... Todo produto tem um tempo socialmente econômico. O que o capitalista faz? O capitalista compra... E assim é todo o sistema capitalista. Ele compra o trabalho, ele paga o trabalhador o dia todo, e naquele dia de trabalho, ele produz muito mais do que ele é pago. Então o Marx denunciava que era nesse aspecto que os donos dos meios de produção acabavam acumulando capital através da mais-valia. E a alienação, que o Marx denuncia, era o seguinte aspecto. A alienação é aquilo que pertence a outro. Lá no artesanato, quando o artesão fazia o sapato, fazia algo, no final do dia, aquilo era do artesão. E no sistema capitalista, não. Nós adotamos uma troca. Nós trabalhamos, e em troca nós recebemos salário. Então, de fato, nós não recebemos o nosso trabalho. Nós recebemos o nosso salário. Há uma troca. E isso o Marx chama de alienação. Aqui é importante chamar... O Marx questiona muito a questão do... Ele fala muito que o ser humano, nós nos realizamos através do trabalho. Aquilo que nós fazemos também nos faz. Essa troca com a natureza, com os outros. O ser humano se realiza com o trabalho. Acho que é importante refletir. Você que está entrando para o mundo do trabalho agora, ou quem já está, enfim, também, né? Nós tentar buscarmos algo que seja próximo à nossa essência. Aquilo que nos diz alguma coisa. Porque você já pensou, se o sujeito trabalha contra a si, aquilo que não lhe dá prazer, ele está trabalhando contra ele mesmo. É uma luta contrária. E aí fica até uma dificuldade de evolução profissional. Então, claro, é uma sugestão. Sempre que você puder ir na escolha da sua profissão, busque algo que se aproxime do que te satisfaça. Porque essa relação é muito importante na vida e por muito tempo na vida. E você vai se construir um ser mais interessante. Essa relação do ser humano com o trabalho que o Marx traz para a reflexão. E aí o Marx faz toda essa crítica ao Estado burguês. que, segundo ele, é um Estado burguês. Ele surgiu das desigualdades para manter as desigualdades. E, portanto, Marx propõe o socialismo, o comunismo, o socialismo, como a ditadura do proletariado. Em que os proletariados iriam administrar os meios de produção. Então, também as teorias socialistas, também são essas teorias políticas que surgem aqui na contemporaneidade. Seguindo, tem outras propostas. O anarquismo. O que o anarquismo propõe? Ah, é negação. Não é bagunça. É uma negação de um governo autoritário. O movimento anarquista propõe que a própria sociedade se organizaria. Por exemplo, nós teríamos um problema com o microfone. Então, se criaria uma comissão para resolver o problema do microfone. Assim que fosse resolvido, essa comissão iria se dissolver. Ocorreria um problema com a câmera. Mesmo processo. Então, a sociedade, desta forma, se organizaria e não teria mais um governo central, autoritário, que para os anarquistas seria esse um dos males da sociedade. O anarquismo vem para o Brasil com os italianos. Ele é muito forte nas greves de 1917. E também aqui no Paraná, próxima a Ponta Grossa, há uma colônia Cecília. Foi instaurada, foi instituída aqui no Brasil, uma colônia anarquista. Mas que ela acabou não sobrevivendo aqui no Paraná. Também ocorre, então, o socialismo na Rússia, século XX, que é o socialismo real, que há algumas discrepâncias em relação ao que o Marx propunha. E aqui tem um cabrado interessante. Nessas políticas contemporâneas, esse cara chamado Gramsci, Antônio Gramsci, um italiano. O que ele propõe? A sociedade, ela tende a ser homogênea, tende a pensar igual. E aí, nesse pensar igual, os diferentes ficam sem voz. Então, ele propõe os intelectuais orgânicos, que os grupos necessitados devem ter os seus próprios intelectuais, porque eles sabem quais as suas necessidades. Um sujeito de uma outra camada social, ele não sabe o que passa uma camada inferior. Então, por isso, a intelectualidade orgânica, os líderes saírem de dentro dos próprios movimentos. E aqui nós podemos citar o movimento Sem Terra, podemos citar o movimento Quilombola, podemos citar o movimento Indígena, que, atualmente, eles representam o empoderamento desses movimentos nessa liderança orgânica em relação aos seus interesses. Nós temos também aqui a Escola de Frankfurt. O que é a teoria crítica? A Escola de Frankfurt surge na Alemanha, na Universidade de Frankfurt, depois, no período do totalitarismo do Hitler, ela vai para os Estados Unidos. O que eles criticam? É uma teoria crítica, que tanto o socialismo como o capitalismo, ele não se desenvolveria como eles estavam pensando, numa sequência lógica. Isso viraria um positivismo. Ele aconteceria de formas diferentes, como realmente está acontecendo, entre uma das discussões. Aqui, principalmente, a Escola de Frankfurt, ela acredita na razão, na racionalidade, mas de outras formas. critica muito a razão instrumental. Por exemplo, a Habermas vai propor a razão comunicativa. Mantemos a razão, mas de uma outra forma. Deu uma lida, deu uma aprofundada na Escola de Frankfurt, que vale a pena. E hoje nós temos, então, o chamado neoliberalismo. O neoliberalismo surge na Inglaterra, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. O Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, mais ou menos em 1984, que eles propõem a retirada do Estado dos bens sociais, que era o Estado do bem-estar social. Olha, o Estado deve se retirar. Isso ficou muito oneroso para o Estado cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar da aposentadoria, desde que a iniciativa privada vá tomando conta desses setores. E aqui também acho que dá para fazer um link com a globalização. As grandes multinacionais queriam abarcar nos outros países. Então, era interessante essa fatia do mercado que pertenceu ao Estado. E aí, então, o neoliberalismo, o Estado sai dessas questões básicas que eram defendidas pelo Estado do bem-estar social. E a iniciativa privada é que abocanha isso. E aí tem alguns problemas sociais que o mundo contemporâneo enfrenta. E aí nós temos esse problema da democracia moderna. Ela tem muitos desafios de participação, uma democracia mais intensa. E, por isso, a importância na contemporaneidade da democracia. Então, mais ou menos, turma, alguns aspectos, alguns principais pontos para você continuar pesquisando sobre a política na contemporaneidade, o liberalismo, o socialismo e, principalmente, a democracia. Eu deixo aqui esse filme, Trabalho Interno. Na verdade, é um documentário para você assistir, para aprofundar um pouquinho mais a questão da crise econômica, principalmente de 2008. As nossas questões de Enem, aliás, a primeira, estão inspiradas no liberalismo clássico e em clara oposição ao keynesianismo. O neoliberalismo propõe, entre outras medidas, a atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho e como regulador das taxas e tarifas, não. O liberalismo propõe um Estado fora disso tudo. Então, todas estão corretas de acordo com o liberalismo, menos a primeira. O desenvolvimento de uma política de privatização, sim. A minimização do poder dos sindicatos. O liberalismo não quer poder sindical. A redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais. Também é a proposta do liberalismo. Então, as propostas do liberalismo, nesta questão, é a 2, a 3 e a 4. Portanto, a alternativa D é a correta. No liberalismo, tinha bem claro isso. O Estado não é empresário. O Estado se retira da economia. Outra questão, nós já discutimos na aula. O Estado de bem-estar social, assim como foi definido, se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial, tendo como importante referência o keynesianismo, entendido com uma teoria econômica proposta pelo economista John Maynard Keynes, em seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, com o intuito de reverter os efeitos nefastos da crise econômica de 1929, ao refletir sobre o funcionamento do Estado do bem-estar social, argumenta-se que o Estado do bem-estar social fundamenta-se em um pensamento econômico que defende a não intervenção política nos assuntos econômicos. Defende intervenção. O Estado do bem-estar social é o resultado de uma estratégia neoliberal. Não, não é neoliberal, ele se opõe ao liberalismo. Alternativa D. O Estado do bem-estar social se desenvolveu sobre uma concepção totalitária? Também não. Já havia esse problema entre as classes. O funcionamento do Estado do bem-estar social incentivou ao redor do mundo a concentração de renda nas mãos de uma minoria privilegiada? Não. A proposta do Estado social é justamente o contrário. Então, letra C. Atribui-se ao Estado o dever de garantir direitos sociais e econômicos a fim de reequilibrar as distorções do livre mercado. Então, lembre-se bem disso. Essa é a função principal do Estado do bem-estar social. Ok? Fechando, a hipocrisia não está na política, mas sim em quem a faz ser tão cruel. O político é o espelho do eleitor. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. Foi um privilégio. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto